Música Fala galera, beleza? Vitor Sameghini aqui E agora a gente vai começar a modelagem do torso masculino, ok? Aula 2 Então pra começar eu vou pegar a Base Mesh Igual eu mostrei na aula passada Eu vou pegar uma Base Mesh aqui em Tool mesmo Eu aconselho que você pegue esse Nix Woman Esse daqui já vem com muita anatomia E umas coisas bem, assim, que a gente não precisa Então clica duas vezes ali Vou clicar e arrastar Apertar o T pra entrar no modo Edit Trocar o material Aí o material é gosto de cada um, tá? Eu não gosto de trabalhar muito com aquele vermelho Gosto de trabalhar mais ou menos Em um tom de clay Meio que desse tipo assim, beleza? Com Basic Material Ok, aqui eu vou tirar as informações que ele tem De peitoral e tal Porque a ideia é a gente construir o próprio modelo A estrutura anatômica que a gente tá estudando e tudo mais Então bastante coisa aqui a gente não vai utilizar Tá? Vamos começar primeiro tirando as layers Pra ele deixar a gente utilizar o Dynamesh Então eu vou deletar aqui todas as layers Dentro de Subtool Inicialmente a gente não vai trabalhar com a cabeça Então, né? Com o crânio, essa parada, a gente vai fazer o nosso mesmo Então eu posso deletar já esse crânio Não vou utilizar ele nesse momento Os olhos também não Então pode deletar Deletar o olho Deletar o olho A base Eu vou só esconder ela Talvez depois a gente utilize Mas atualmente, agora sim, não Beleza? Então, ok Primeiro Eu vou dar um Smooth Nas regiões onde Lembra de ligar a simetria, tá? Que a gente vai fazer o modelo simétrico Vou tirar todas as informações que ele tá me dando Que eu não preciso inicialmente Então, deltoides, essas coisas A gente mesmo vai produzir isso A parte da mão eu vou cortar A parte do pé Das pernas eu vou cortar A gente vai começar Um tronco ali Tá feito isso Eu vou dar um Dynamesh Pra ele tirar essas pontas aqui Então, dentro de Geometry Dynamesh Um 128 ali Agora eu consigo smoothar melhor E a ideia é você deixar o modelo Mais base mesh possível, tá? A gente não quer Não quer roubar no jogo Eu já pego Já pego o tamanho, né? Mais pra Você ter com base Já a proporção Mas se você quiser Desde De estudo de proporção E tal Aí, que nem eu falei Naqueles livros Já mostram, né? Que Um herói Por exemplo Ele tem a proporção De nove cabeças Um humano Convencional, né? Tanto homem quanto mulher Tem a proporção De oito cabeças Crianças Na média de seis cabeças Aí você tem algumas variações De estilização E aí vai com A de cada um Aqui na mão Eu vou cortar Vou utilizar aqui Ferramenta de corte Pra mim Ficar vendo ela Aí depois a gente vai Vou dar um Mirror Pra deixar isso tudo bem bonitinho Cortar a metade dele Dar um Mirror E ficar Belezinha O braço tá Já deixa aqui de informação Pra gente também Só a mão Que a gente vai ter que fazer A blocagem de novo E o pé também Já deixa aqui de blocagem Beleza Com essa base mesh aqui A gente já vai poder Começar a trabalhar Eu só vou fazer mais Alguns ajustes Que é Deixar o braço dele Um pouco mais relaxado, né? Tem aquele lance De posear Ou pose ter Meio que Vai da preferência De cada um De acordo com o Riger Você vai conversar Do propósito Mas Pra modelos mais realistas Principalmente Eu gosto de fazer ele Na pose A Que Ele fica um pouco Mais relaxado Por que isso? Quando a gente tá Rotacionando O nosso Nosso braço Elevando o nosso braço, né? Até um certo ângulo A gente Rotaciona só o ombro Beleza? Então até Vamos ver aqui Você tá com o seu braço Normal, né? Até esse ângulo aqui Mais ou menos Você rotaciona só O ombro A partir desse ponto Você não rotaciona Mais o ombro Você começa a rotacionar A escápula Beleza? Que é aquele osso Que a gente tem Nessa região das costas Vamos abrir aqui Referência Já separei algumas referências Pra vocês Aqui, ó A gente tem aqui O desenho aqui Da escápula, né? Então A gente não rotaciona Mais o ombro A gente rotaciona A escápula Feito isso A gente acaba Deformando Mais a região Das costas Mais ou menos Assim Vou colocar um pouquinho Mais pra cá A gente faz Mais ou menos aqui Ou seja A gente abre um pouco Essa asa Beleza? Então se você modelar Aqui tá exagerado, né? Mas se você modelar O personagem Na pose T Realista Depois quando você For deixar ele relaxado Com certeza você vai Estragar bastante coisa Aqui na musculatura Das costas Então tem que ficar Atento com isso Beleza? Então eu deixei aqui Na pose A Um pouco relaxado As pernas aqui Eu vou dar uma juntadinha Tá? Bem separada Tô suavizando a máscara Tá? Pra fazer as rotações Vou deixar ela aqui Um pouquinho mais relaxada Tirar perspectiva Inicialmente E vou agora Tacionar um pouquinho O pé Pra ele ficar Meio que Com a base certinha Beleza? A gente vai trabalhar Em cima Desse modelo aqui Então eu já vou salvar O meu arquivo Sempre Esteja salvando O arquivo De vocês Tá? Vou salvar como Base Mesh E é a partir daqui Que a gente vai começar A trabalhar Começar a trabalhar Agora com os landmarks Vou aumentar Dynamesh A gente que gosta De trabalhar com um pouco A subdivisão E fazendo a marcação E depois ir aumentando Conforme tem necessidade Mas eu gosto de trabalhar Com um pouquinho mais De subdivisão Já pra conseguir enxergar Melhor o modelo Que eu tô fazendo Aqui na anatomia Lembra sempre De vir buscando Referências Tá? Extremamente importante A gente consegue perceber Pontos Que a gente vai se basear Na hora da modelagem Então claro A gente vai ter a linha No centro Cortando todo o modelo A gente tem a base Do peito também Pra se guiar A gente tem Essa segunda base Aqui do abdômen Que é a abertura Aqui pro oblíquo A gente tem as linhas Abdominais Certo? Que forma uma caixa ali E com um pequeno espaço Até acabar O corpo A gente tem ângulos Que cortam Desde o ponto Da cravícula Até a base Do deltóide A cabecinha ali Do deltóide Então são pontos Que a gente precisa Ir já marcando Com o landmark Pra ir se guiando Claro A gente não tá fazendo Um likeness do modelo A gente tá fazendo Um estudo anatômico Ok? Só que é importante A gente tá sempre Marcando Certinho Então ó Vou fazer A linha no centro Tá na simetria Não precisa colocar Tata tal Não precisa Não tem necessidade mesmo Mas Estudo de modelagem A galera Costuma fazer Muito isso Modelagem Tradicional Então meio que Costume Legal também Recomendo você Fazer estudo De modelagens Tradicionais Agora eu vou fazer Aqui A parte Da Da Cravícula Aquele osso Que a gente tem Aqui bem forte Depois eu vou fazer A parte do peitoral Supondo que ele é aqui Claro Você vai pegar a referência Vai pegar mais ou menos O tamanho Mas isso é uma coisa Que você pode ir alterando Depois Beleza? Não é porque eu risquei Aqui que vai ter que ser Assim o modelo Modelagem é muito ajuste A gente percebendo pontos Colocando mais informação Percebendo cada vez mais Então eu vou gerar aqui Aumentar um pouquinho Mais a intensidade Doendo a mesh Beleza Essa mesma Distância Eu vou colocar aqui Para ser a parte Do Ambíguo do personagem Então O ambíguo vai estar Mais ou menos ali Cortando Um pouco Abaixo da base Quer dizer Um pouco acima Da base do peitoral Fazendo uma reta ali Eu tenho A base Do meu Deltoide Então eu posso fazer Ali todo um risco Uma marcação Do deltoide Depois dessa marcação Eu aproveito aqui Essa que é a base do peito Aqui do meio Eu já desço E faço a curva aqui Vamos esconder esse braço Para não atrapalhar A partir daqui Você não precisa mais fazer Tem necessidade De fazer a marcação O que eu preciso É da informação Das costelas Aqui lembra Que a gente acabou de ver Que ele tem as linhas Do abdômen Que ele vem Do mamilo Descendo E gera ali Ainda uma sobra Eu vou colocar Essa sobra No meu modelo Então Eu suponho Que o mamilo Seria mais ou menos Nessa posição Eu tenho ali Uma reta Claro que vai depender Do cara Se o cara Ele é Mais largo Aqui embaixo Mais barrigudinho Ou mesmo Estrutura Óssea Ele é um pouco Mais quadrado Tem isso também Beleza? Então tem variações Variações existem Por isso que é legal Você entender E fazer esse estudo Anatômico Porque Cada modelo Que você fizer Cada personagem Que você fizer Vai ter uma estrutura Diferente Isso é Lógico Tá? Então isso daqui É tudo marcação Beleza? Vou voltar aqui os braços Agora Vamos ver um Outro modelo Aqui de lado Gosto bastante Dessa referência Você vê De questão De distância A gente tem A caixa toráxica Bem larga Correto? Diferente Da parte Da cintura Ali Que ela é bem Mais fina A gente tem Esse ângulo Aqui Né? Pensando Em caixas Tá? Essa mesma coisa Tem que ter lá Vamos olhando aqui De novo Vou esconder O braço Eu já tenho Esse ângulo Né? Porque A gente pegou Uma base No modelo Se você fosse Esculpir isso A partir de uma esfera Por exemplo Você ia ter que Vir com o move Né? E deixando Mais ou menos Essa estrutura Mas a gente já consegue Fazer essa marcação Né? Esse Esse ângulo É legal Estudar Sempre por Pelas curvas E pelos riscos Com isso Você vai entender Que tem uma musculatura Ali No caso Isso daqui Sendo o oblíquo E você começa A ver o nome Das musculaturas E ficar sempre Familiarizado Então aqui Já vou criar Esse ângulo Né? Que vem Um pouco As costelas Né? Terminaram aqui Mais ou menos Tem um pouquinho Para baixo Um espacinho E depois Já tem esse musculo Então terminou aqui Um espaço Musculo Que vai entrar aqui E já dá Abertura Para a famosa Entradinha A gente começa A ter Nosso modelo Bem mais Blocado Vou voltar aqui Uma coisa Que eu já noto Essa distância Aqui no meu modelo Ela está Muito comprida Então O que eu posso Fazer Eu posso Esticar um pouco Jogar um pouco O peito Mais para baixo Com isso A distância Também Do abdômen Vai mais para baixo E eu consigo Diminuir Esse espaço Aqui Então Pego O move Desço um pouquinho O peitoral Desço um pouquinho O umbigo E diminuo Ali O espaçamento Beleza? Ajustes Depois quando a gente Começar a colocar A musculatura A gente Pode fazer Mais alterações Tranquilo Vou fazer também Marcação das costas Então Vou precisar De referências Da dorsal Eu gosto sempre De buscar referência De Bodybuilders Assim Por quê? Porque você tem O músculo Saltado ao extremo Lógico que você não vai A não ser que for Um modelo bem forte Assim Você não vai ali Modelar O trapézio Desse tamanho Mas é interessante Que você saiba Que tem esse músculo Aqui E que você pegue Mais ou menos O formato dele Então aqui a gente tem Na parte de cima O trapézio descendente Certo? E aqui embaixo O que eu gosto De chamar O rabo Do Do trapézio Beleza? Então A gente tem Essa marcação A gente tem A marcação aqui Da grande dorsal O asa Depois A gente tem Mais uma marcação Aqui E uma caixa De músculos Que a gente vai ver melhor Músculo a músculo Daqui a pouco E o deltoide Já abrindo espaço Para a parte Do tríceps E as outras musculaturas Então é interessante Você saiba Desses pontos Tá? Sempre buscando Referências também De landmarks Beleza? Então vamos pegar Aqui uma Half boa Tem que tomar cuidado Tá? Saber Pegar boas referências Claro que você Não vai pegar E modelar Essa parte De baixo Das costas Assim Porque Ali está Extremamente exagerado Não é uma coisa Comum Quando você está Modelando É sempre Melhor você pegar Assim o comum Na maioria Tá? E não Casos Em exceções Beleza? Então aqui Vamos ver Então a gente Percebe Que a linha Da escápula Ela desce Sentido A parte Do tríceps Beleza? Depois a gente Tem um grande Volume Nessa região A gente tem Logo Lógico A linha Ali No meio E essas linhas Aqui Que convergem Ao mesmo ponto Vamos fazer Essas marcações Aqui Então o primeiro Faço a linha De corte No centro Como a gente Pegou O modelo Ele já Dá Essa curva Para a gente Fazendo A marcação Aqui da grande Dorsal Eu faço Ela até Continuidade Até Aquele ponto No centro Que a gente Acabou de ver Vamos O cox Então beleza Aqui ele já Reparte A parte Do oblíquo Que a gente Tinha comentado De forma A gente vai Fazendo Landmarks Automaticamente Ele já vai Dando um Posicionamento De alguns Músculos Isso é interessante Beleza Agora aqui A parte Da escápula Que eu vou Fazer a marcação Aqui Depois Ele vai Ter o tríceps Então Vai convergir Essa linha A gente tem A parte Do deltoide Que já é Interessante Fazer a marcação O deltoide Ele tem Essa estrutura Parte de trás Dele Tem uma No meio Mas separado Em três gomos E uma frontal Beleza Então A gente precisa Fazer o landmark Desse carinha Aqui Vou fazendo O landmark Dele Fazer isso daqui A gente já Faz a parte Do trapézio Então Temos O trapézio Descendente Que vem Nessa região Aqui Depois A gente tem O rabo Que eu comentei Que vai descer Até Vamos buscar Referências Essa referência Aqui é boa Então a gente tem Aqui O descendente E o rabo Do trapézio Que vai gerar Ali até Uma pequena Parte Da grande dorsal Então aqui A parte da grande dorsal A gente desce Um pouquinho Mais aqui Deixa mais retinho Aqui Beleza A gente já tem A marcação Né Das costas Aqui Na grande dorsal Eu gosto de separar Né Por volume A gente tem Esse cara aqui Que faz um volume Grande Né Por Por causa Também Da Costela Que também Já me dá A informação Aqui Desses dois Triângulos Convergendo Para esse ponto Aqui Para o cóccius Começa Começa a saltar Mais as informações De musculatura Beleza Então Essas são as marcações É claro que você pode fazer Marcação Enquanto você está fazendo Já o modelo Esculpindo Colocando massa Mas É legal Você Estruturar Ele Sabe Onde você vai Colocar Posicionar Os músculos Antes de sair Fazendo qualquer coisa Começar a colocar Umas massas Agora Até aumentar O número De subdivisão Utilizar o clay build up Mesmo Gosto dele Porque ele fica Meio que marcado Como se fosse fibras Né Então Ele é interessante Começar a aplicar A parte do Do peitoral A parte do peitoral Ele É dividido Né O peitoral Ele é dividido Em três partes Tá Sendo essas três partes Vamos buscar aqui Né A gente tem Separando por Três grandes massas Né Essa base Do peitoral Peitoral inferior Né Peitoral medial Peitoral superior Né Que ele encaixa ali Com a Com a Com a coravícula Tá A gente separa Por esses três Assim como O deltoide Também é separado Em três pedaços O peitoral Também é separado Por três grandes massas Então A primeira massa Eu vou fazer Aqui em cima Ou aqui embaixo Né Ele vem dessa base Que eu marquei aqui Correto Até ali Meio que Para baixo Do deltoide Toma cuidado Também Vai olhando sempre Em outras perspectivas Para você não colocar Um volume excessivo Então eu vou colocar Essa marcação Esse volume aqui Pode dar uma desmufada Não tem problema Depois eu vou colocar O volume Do medial Também vai Ali para aquele mesmo Cantinho Beleza Olha em todas as perspectivas E a parte Do medial Do superior Do peitoral superior Que ele vai Desde o encontro Com a escápula Vou dar Uma arrastadinha Aqui A escápula Fazer ela um pouquinho Mais Alta Um pouquinho mais Para trás Aqui O peitoral superior Que ele vem Dessa região aqui Passando ali Por baixo E Juntando Com o deltoide Tá O peitoral superior Ele vai juntar Ali com o deltoide Depois se a gente Fizer a marcação Do deltoide Olha só a primeira Marcação aqui Desse Lusco frontal A gente vai ter E a marcação Da cravícula aqui A gente vai ter Um furo Nessa região Vou aumentar A resolução A gente vai ter Meio que um triângulo Aqui E que nem eu falei É um landmark Também A gente pode já Posicionar ele Deixar ali E agora a gente sabe Que Desse lado É o deltoide Desse lado É A parte do peitoral Aqui a cravícula Fazer melhor A marcação Aqui Com o deltoide Standard Beleza Então a gente tem As três grandes massas Tá Vamos olhando Pra ver Como é que tá O volume Olha sempre Dessa região Também Tá Pra você entender O volume Que acontece aqui Beleza Deixa eu Movimentar Deixar o Osco aqui Um pouco mais Arredondadinho Depois a gente vai Mexer no Deltoide ainda Tá Ele não é reto Assim não Vamos focar Aqui nessa parte Da frente Primeiro Beleza Agora conclui Build up Eu vou Adicionar um volume Para as costelas Depois a gente tem Que fazer aqui O serrátil Então se você já Quiser colocar Um volume Aqui ó Pode deixar o volume Do serrátil E que a gente Começa a fazer A marcação Do abdômen Tá É Que nem eu tinha falado Que a gente Marcou aqui O umbigo Praticamente A mesma Distância Aqui Tem casos Algumas exceções Beleza De espaçamento Assim Mas que nem eu falei É legal você fazer Uma Sempre uma Mestura anatômica Uma variação É Meio que igual Para todos Né Uma coisa bem comum E não Isso acontece Em casos específicos Beleza Então continuando aqui Eu tenho a marcação Do umbigo A gente Observar Nessa imagem Aqui O umbigo Ele fica Embaixo De três gomos E acima De um Que é o maiorzão Então eu vou Posicionar isso daqui Eu Vou Vamos ver Espaçamento aqui Então Fazer a marcação Do primeiro abdômen Ele pega um pouquinho Aqui A Essa região Aqui Da costela Depois Divido em dois Aqui Ele fica Abaixo Acima Somente Esse daqui Bem grande Na região Das costas Eu vou dar um volume Maior Para esse grande Dorsal Legal Olhar de frente Para ver O quanto Ele está Saltando Ali Assim Três quartos Para ele Você ver A silhueta Que ele está Formando E assim Nessa visão Para você ver O volume Das costas Que ele está Gerando A gente já Começa a ter Uma outra visão Do modelo Começa a saltar Começa a ter Uma outra visão Colocar o volume Aqui no trapézio E vou riscar Aqui os ternocleidomastóide A gente vai falar Mais dele Depois Mas só Para ficar Uma marcação Zinha Aqui Essa região Da cravícula Que ela não Tem Contato Com os músculos Legal Ela fazer O guidão Zinho Aqui Então olhando De cima Olhando De cima Ele vai fazer Como se fosse Esse guidão De bicicleta Que vai parar Nesse ponto E vai Seguir aqui E depois Fazer a curva Esse aqui É o desenho Que ele vai fazer Posso voltar Um pouquinho O guidão De bicicleta Certo? E de frente Esse guidão Não pode ficar Muito aparente Então eu sei Que eu vou ter Que levantar Um pouquinho Aqui Abaixar Um pouquinho Aqui E deixar O mais reto Possível Não o mais reto Possível Assim Mas tipo Deixar mais retinho Beleza? Assim está excelente Ele continua Guidão Nessa visão E um pouco mais reto Nessa visão Tá? Então é Legal fazer Essa marcação Também Se a gente continuar Seguindo Nessa etapa Nesse vídeo Nessa aula A gente vai ficar Por aqui Beleza? Então faça Crie sua base mesh Faça Os landmarks É extremamente Importante Os landmarks Já meio que Te dá Uns 30 40% Da sua estrutura Pronta Já se não mais Beleza? Depois é só você Acrescentar volumes E algumas alterações De acordo com O que você acha Que está estranho E buscando referências Chegue nessa etapa Treine bastante Façam mais com o modelo Se possível E eu vejo vocês Na próxima aula Até mais Tchau